Eu acometo, creio, creio, no passo da boiada Em meio a caminhar, descansa em meu viver Creio na esperança, nas minhas esperanças Vagueiro e criança, o tempo a passar Creio na paisagem, o povo de mostragem Ensina a coragem, e vamos esperar Creio, creio, na luz da madrugada Nas chuvas trovoadas, no céu bonita prometeu Creio, creio, no passo da boiada Em meio a caminhar, descansa em meu viver Creio, creio, na luz da madrugada Nas chuvas trovoadas, no céu bonita prometeu Creio, creio, no passo da boiada Em meio a caminhar, descansa em meu viver Creio na partida, amanhecida Descansa em minha vida, até a chama Creio as agentes, nos rios valentes E faz meu presente, descansa em meu viver Creio, creio, na luz da madrugada Nas chuvas trovoadas, no céu bonita prometeu Creio, creio, no passo da boiada Em meio a caminhar, descansa em meu viver Creio, 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 na luz da madrugada Nas chuvas trovoadas, no céu bonita prometeu Creio, creio, no passo da boiada Em meio a caminhar, descansa em meu viver Creio, 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 na luz da madrugada Alô? Quero cantar como um violeiro Meu repente sertanejo, meu canto Meu canto de oferenda Meu canto de gratidão Sentida e embelezada Na cadência do ponteio E na emoção da cantoria É minha viola que chora e que ora nesta hora Diferente e santificada Em meio a missa do vaqueiro No verso, na rima e na catinga Minha história e minha herança Minha sina e pelejar Em cada pá de cortas da viola A mensagem sonora e cantante Dueto e harmonia que embalam minhas loas E meus cantares Pura inspiração do meu jeito É dado e sedimentado de ser vaqueiro Abraço essa viola pra rezar Abraço essa viola pra cantar Pra dizer ao mundo inteiro Que até meu podre tabueiro Meu peço e nascimento Eu ofereço ao Senhor, meu Deus De todo o coração Nesta missa do sertão Se tanto tivesse pra oferecer Tanto mais Eu vos daria Para o ofertório Para o ofertório Os vaqueiros irão oferecer Suas indumentárias Desde o momento Preparando-se para o ofertório Vamos convidar os vaqueiros Por aqui Geraldo Amâncio Chico Justino Guilherme Nobre O ofertório dos vaqueiros E eles que farão parte Neste ao ofertório Atenção Primeiro vaqueiro Que trará O chapéu Chico Justino Chico Justino Júnior de Bel Traz o chapéu Vaqueiro Júnior de Bel Lá do baixinho do tanque Parabéns Parabéns Subversão O braço do vaqueiro Traz o jibão Wilson Matias do Mameluco Wilson Matias do Mameluco Agora Entregando o jibão No ofertório Que os vaqueiros Geraldo Amâncio Foi isso Da história Do vaqueiro do sertão O vaqueiro do sementes Vamos ouvir Vaqueiro Zé Mendes Filho do seu Antônio de Mendes Pegando a perneira Pra o vaqueiro elogiar Melhor que calça cumprida Ele não pode faltar Entra no mato fechado Sem medo de se furar Vaqueiro Zé Mendes Vaqueiro de Morelândia Lânia de portão Traz o guarda-peito Ela traz o guarda-peito Peça de muito valor Defendo o peito na mata Pegando o corredor Uma bonita gravata Parece a do governador E agora Vamos receber as luvas São Quirino Vessu Para o repente Geraldo Amâncio O vaqueiro gosta de louco Apenas a sua maciez Um objeto bonito Que uma tesão já fez Que para não criar calo Quando ele derriba rei Fora o vaqueiro Tete Parente Oferecendo as bocas O apoio de Chico Juchido Vamos receber as bocas 10, 10, 40 Guilherme Nobre A boca é o acessório Que todo vaqueiro ama Tem a poeira da estrada A marca preta da lama Embaixo ponta de espinho E em cima o cheiro da rama Agora o vaqueiro Josimar Traz a cela Do apoio do repente De Chico Juchido Vaqueiro considerado Vem e oferece a cela Na sua vida de gato Puta, penta, ela e zela Mas vaqueiro de raiz Só se encontra feliz Se tiver montado nela O alforje Sobre o apoio de Geraldo Amorcio E vai trazer É Valdir Telles Serrita Vaqueiro agora Valdir Telles de Serrita Valdir Telles Trazendo os alforjes Também de couro E sempre tem boa costura Putado aí numa Numa burra, né? Pra o vaqueiro nordestino É merenda de fartura Trazendo a manta O vaqueiro João Bival No repente de Guilherme Nobre Momento bonito Na missa do vaqueiro O ofertório dos vaqueiros Que acontece todos os anos Sei que a manta nunca falta E para o vaqueiro é bela Usada a todo momento Pra poder forrar a cela Dos trabalhos que ele faz Nenhum ele faz sem ela Prepara Chico Justino E Júlio Dugueira Vem aí a cabeçada Vem aí Júlio Dugueira Lá da fazenda frasão Com a bela cabeçada Segurando em sua mão E através de invenção eu falo Na cabeça do cavalo Ela é freio em direção Lucas Xavier Vibueira Do seu irmão Xavier Traz o chocalho O vaqueirinho O milhinho Trazendo aí o chocalho Agora trazendo as esporas O vaqueiro Zé de Nova Chico Justino A espora é acessório Que todo vaqueiro adora Colocada junto ao pé O cavalo não demora Basta escutar o barulho Da roseta da espora O vaqueiro adora Valmão de Jardim Traz as esporas Chico Justino O chicote Chico Justino Vaqueiro do Jardim No ceará No ceará No ceará O chicote Mão de vaqueiro Não é pra bater em gente É pra pegar o embalo E alertar seu cavalo Na pega de um boi valente Ronaldo vem trazendo a careta Geraldo Amanço Conheço também careta Objeto do sertão Todo boi Encaretado Do mesmo em curta visão E quando anda com careta Pisa devagar no chão Afonso Carvalho Traz a maca Que é melhor Afonso Carvalho Traz a maca A maca para o vaqueiro É objeto de amor Pra botar o que precisa Na rede pra o cobertor Muito melhor do que mala Pra todo lugar que for Fazendo o puxo O vaqueiro Em todo lugar Chico Juchino Vaqueiro oferece Com o uso Um instrumento estimado Feito da porta do touro De um boi velho raçado É celular de vaqueiro Pra chamar seus companheiros Quando o touro está pegado Vaquerinho aí Vagando o voo Chico Juchino Pedro De trás do rei Tiraram a nossa Eu já falei de gibão Falei também de chucário O rei é muito importante Posso dizer sem atalho Que é para pia o boi Que é para dar menos trabalho Pessoal de Belmonte Da Pedra do Reino Associação Cultural Pedra do Reino De Belmonte Bem-vindos a Serrita O rei é muito importante Dos objetos que falo Sapato pequeno aperta E todo pé lhe faz calo Mas a beia deixa a marca Junto do pé do cavalo Terminamos a empreita Nós três ficamos contentes Agradeço a parceria Dos poetas excelentes E do fundo da minha alma Peço uma salva de palma Para os vaqueiros presentes Fizemos aí a entrega Das indumentárias Momento muito bonito Aqui na Missa do Vaqueiro Importante Que é a entrega Das indumentárias do Vaqueiro Foi feita nesse momento Entrega Já estão todos aqui em frente O local da celebração Então momento muito bonito Na Missa do Vaqueiro Josildo está A vaqueirama nesse momento Tocando, chacoalhando Fizeram a entrega Das indumentárias do Vaqueiro Estão aí Agora Participando ativamente Dessa Missa Do Vaqueiro de Serrita Importante Missa Importante Celebração cultural e religiosa Da capital do Vaqueiro Em Pernambuco Música Desse olho verdadeiro Desse olho o mundo inteiro Que me estude, que me estude, que me estude, que me refrigia Eu confereço até meu bem Vocês filhos têm muita luz Esse momento é o momento da comunhão Iniciando o momento da comunhão Celebração do Dom Magno Henrique Lopes Os meus arreios, meus baleiros Sobre a seca É o valentino Arreio, meu parto, que me permita Numa bovinha da banca É o que me enfare João Cláudio Moreno Josildo Sá Nesse momento Estão ali Cantando Ofereça as injustiças Que são feitas ao vaqueiro Nem assim na milicina Correr solto na cartilha De recorrer essa pele Eu ganho do tamanho do vaqueiro Amor Cbre Cosima Residen�ーフ Marçadas Coisas Qualquer Com Quarquer Amor Com Amigo Alize Mendes, filho do senhor Antônio de Mendes, saudoso Antônio de Mendes, seu abraço.